Eu também vi o Meg Shopping nascer e como ele cresceu, cresceu para reunir num só lugar, mais do que novas lojas e diversão. São diversas opções do espaço com uma vista única. Aqui você tem por perto tudo o que mais ama. Neste Natal, renove os laços, num shopping que se renova a cada dia por você. Meg Shopping, único, como a magia do Natal.